Porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados, bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus, bem-aventurados os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim, alegrai-vos e exultai porque será grande a vossa recompensa nos céus, Palavra da Salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos e irmãs, devotos de Frei Galvão, hoje a igreja celebra a solenidade de todos os santos. Qual a importância desta celebração? Qual a importância da nossa fé, da nossa devoção, da nossa admiração aos santos? Todos nós certamente temos um santo de devoção. Meu primeiro santo de devoção é São Francisco, segundo é Frei Galvão, depois tem o grande devoção a Santa Dulce dos Pobres. Pois bem, você tem os seus santos de devoção também, você tem aquelas figuras que certamente são como uma inspiração para a sua vida. E aí está a grande importância dos santos para a igreja. Mais do que uma devoção ou uma relação de necessidade ou de pedido para com os santos, a igreja nos apresenta a santidade desses homens e mulheres como referenciais, como bons exemplos. O santo a gente pode recorrer a ele para pedir uma graça, pedir um milagre, sem dúvida. Ele é um grande intercessor junto de Deus. Mas o mais bonito ainda é quando nós olhamos para a vida daquele santo, quando nós conhecemos as suas atitudes, quando nós percebemos a grandiosidade da ação de Deus nos seus gestos e nós procuramos imitá-los. Aí sim, nós estamos entrando nessa dinâmica de uma santidade que vai cativando a todos. Portanto, primeiro ponto, irmãos e irmãs, ao olharmos para a vida dos santos, devemos sentir o desejo de sermos santos também. Segundo ponto, olhar para os santos e santas de Deus e perceber que eles alcançaram a santidade porque foram bons, excelentes seres humanos, boas pessoas. Não existe construção de uma santidade negando a nossa humanidade. Não existe. É muito difícil. É quase impossível. O santo que nós conhecemos lá dos altares, São José, Frei Galvão, São Frei Galvão, São Francisco, Santa Clara, São Judas, enfim, seja qual for, foram homens e mulheres, humanos como todos nós que viveram enraizados no seu tempo, que não negaram a sua humanidade, a sua história, a sua vida, os seus erros, a sua família, mas que se abriram para a graça de Deus. Aí está a beleza da santidade. Santidade não é privilégio de poucos, mas é um chamado para tantos, para todos nós, batizados e batizadas. Portanto, olhar para os santos é olhar para pessoas bem integradas, gente que não se alienou, não fugiu do mundo, viveu neste mundo e transformou a este mundo. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto da reflexão de hoje. Os santos foram pessoas bem-aventuradas. Vamos traduzir essa palavra. Bem-aventurado, as bem-aventuranças do Evangelho. É uma pessoa beata. Quando alguém diz assim para vocês, muitos de vocês já devem ter ouvido. Ih, vai na missa todo dia, todo domingo, é um beato. Olha aquela beata. E às vezes a gente acha, não entende o que significa alguém chamar de beato. A tradução de beato, sabe o que significa? Feliz. Um beato, uma beata, um bem-aventurado, é uma pessoa feliz. Os santos foram, alcançaram a santidade, porque foram, antes de tudo, pessoas felizes, alegres, realizadas. É uma pena, que às vezes, até por uma visão de igreja, eclesial mesmo, institucional, o santo nos é apresentado, às vezes, não como uma figura de uma pessoa feliz. Podem ver as imagens que nós temos em casa. São José aqui, até que está com um sorrisinho, não é? Graças a Deus. Meio tímido, Frei Galvão, poderia estar mais feliz, não é? Olhem as imagens, as estampas que nós temos, os desenhos, a iconografia, de modo geral, passa um santo assim, não é? Carrancudo, fechado. Antigamente, na igreja, os padres, os religiosos e religiosas, nem podiam sorrir muito. Era uma ideia, de uma santidade, quase que como, negação dessa felicidade. Tudo errado. Olha aqui o Evangelho. Diz assim, que para alcançar, esta santidade, você precisa descobrir, uma alegria, uma felicidade. Felicidade, não passageira, não nas coisas banais, nas coisas efêmeras. Felicidade, nas coisas de Deus. Felicidade, inclusive, mesmo na aprovação. Como diz o Evangelho, mesmo quando você for perseguido, seja feliz, porque você sabe, que está fazendo a vontade de Deus. Mesmo na dificuldade, diz o Evangelho, bem-aventurado, seja feliz. Mesmo na aprovação, descubra, aquela felicidade, que nasce, do coração. Nasce da certeza, de se sentir plenamente amado, de se sentir plenamente amado, amparado, querido por Deus. Isto é o caminho de santidade. Portanto, irmãos e irmãs, santidade não combina com cara feia, cara de sexta-feira santa, cara azeda, rabugento, chato, aquele que estraga a festa da família. Não. Se está assim, ainda não, descobri o caminho de santidade. Santidade, sabe o que significa? Aquela pessoa, tão de Deus, tão cheia do sagrado, que onde ela chega, ela traz luz, traz alegria. Aquela pessoa, tão plena do divino, dentro de si, que ela passa, transforma o ambiente. Não porque é moralista, não porque fica dando de dedo na cara das pessoas. A presença dela, irradia a santidade. De tal modo que o que está errado, não tem espaço, é natural. Santo, santa, é aquela pessoa, que atrai, aproxima. Todo mundo quer estar perto, todo mundo quer convidar, para estar em casa, todo mundo quer conversar, quer tocar, quer se aproximar, porque é uma pessoa, cheia de Deus. E nessa plenitude do divino, ela atrai, ela agrega, ela congrega, é uma pessoa feliz, realizada. É este o caminho, de santidade, que a igreja apresenta, para cada um de nós. Um caminho, que às vezes, precisa alvejar, as suas vestes, como nos diz a primeira leitura, na aprovação, no martírio, na renúncia. É fácil ser santo? Não é, claro que não é, mas é gostoso, é bom, vale a pena, a gente sofre, é um desafio, enfrentar as dificuldades, renunciar o pecado, renunciar o erro, a gente cai várias vezes, mas é, tudo isso, muito prazeroso. Nos dá alegria, de estarmos, no caminho de Deus, ainda que seja, uma alegria experimentada, em meio às lágrimas, às dores, mas lá no fundo, nós experimentamos, a bem-aventurança, a beatitude, a felicidade. Por fim, irmãos e irmãs, além de todos esses santos, que foram pessoas felizes, beatas, realizadas, gente cheia de Deus, que alcançam, reconhecimento da igreja, que hoje, são colocadas, para nós, como modelos, bons exemplos, referenciais, os nossos super-heróis, são eles, que deram a vida, é deles, que nós devemos, ser fãs, é a vida, deles, que nós devemos, procurar, conhecer e seguir, além desses, grandes exemplos, reconhecidos, pela igreja, há muitos santos, e santas, como nos lembra, o Papa Francisco, que estão ali, no limiar, na porta, e aqui, eu poderia, falar uma lista enorme, de gente, que eu conheço, daqui, de Guará, de Aparecida, da minha cidade, de tantos lugares, por onde eu passei, gente, que talvez, nunca vai ter, uma imagem, nunca vai ter, o reconhecimento, mais gente santa, gente que se doa, que dá a vida, pelo Evangelho, que vive, as bem-aventuranças, gente culta, gente simples, gente rica, gente pobre, gente muito conhecida, gente anônima, conheço, muita gente, com espírito, de liderança, que leva, pedrada, de todo canto, porque assume, esse caminho, de Jesus, santas, são santas, para mim, conheço, muita gente, que no silêncio, no escondimento, faz um trabalho, bonito, de doação, de entrega, de oração, gente santa, talvez, você, no seu círculo, de amizade, conhece, muita gente, assim, também, olhe, para essas pessoas, com admiração, veja, veja nelas, a graça, e a ação, de Deus, agindo, veja, o quanto, elas estão, abertas, a esse caminho, de santidade, que é possível, também, que nós, alcancemos, este grau, de santidade, portanto, irmãos e irmãs, que hoje, ao celebrarmos, todos os santos, e santas, da igreja, saímos daqui, com o desejo, de sermos, beatos, e se alguém, chamar você, de beato ou beata, você vai responder, com um grande sorriso, vai dizer, sou mesmo, beato, beata, é uma pessoa, feliz, e eu sou muito, feliz, de estar no caminho, de Deus, não sou perfeito, mas sou muito, feliz, porque quero, continuar, seguindo a Jesus, louvado, seja nosso Senhor, Jesus Cristo, para que sempre, seja louvado, de pé, renovemos, a nossa fé, rezando, creio em Deus, Pai, creio em Deus,